Olá, bom dia. Espero que vocês estão bem. Este mês estamos a falar sobre o tema de evangelização e missões. Então, na semana passada ouvimos no livro de Atos sobre este tema de missão de Deus e vamos continuar com este tema de evangelização e missões. Primeiro, gostaria de partilhar alguma coisa que aconteceu com eu e a Tracy. E Tracy e eu, nós somos casados há 12 anos, creio eu. Dois anos. E para a nossa lua de mel, fomos para Hawaii, aquelas ilhas tropicais. Então, fomos para Hawaii e foi muito bonito. E tivemos, esta foi há dois anos, então tivemos uma máquina fotográfica que usava um rolo de filme. Então, esta era antes de máquinas digitais ou smartphones. Os jovens não sabem do que estou a falar, mas no tempo passado, as máquinas fotográficas tinham um rolo de filme. E não era possível ver as fotos imediatamente. Tinham de esperar, e depois de viagem, ou depois de qualquer evento, tinhas de desenvolver este rolo de filme e depois ver as fotos. Então, nós tínhamos uma destas máquinas. E enquanto estivemos a tirar as fotos, durante a nossa lua de mel, foi muito bom. Mas, depois, quando as fotos foram desenvolvidas, percebemos que quase todas delas eram desfocadas. Quase todas. Então, não sei se havia alguma coisa com a máquina, a função do foco não estava a funcionar bem, mas foi muito triste. Acho que a única foto que ficou bem foi uma foto de uma palmeira. Então, temos uma foto de uma palmeira especial da nossa lua de mel em Hawaii. Em Califórnia, há muitas palmeiras também, mas esta é uma foto especial para nós. A única foto da nossa lua de mel. Então, estava a pensar e acho que, às vezes, a igreja pode ser semelhante àquela máquina fotográfica. Às vezes, nós, como igreja, podemos perder o foco do que estamos a fazer. Perder o foco da missão que Deus nos deu. E isto é normal. Acho que é normal no meio da vida da igreja, ao longo dos anos, com as nossas atividades, que, às vezes, perdemos o foco. Talvez, começamos bem com evangelização ou discipulado, fazer discípulos. E, quando o ministério desenvolve, talvez, começamos a focar em outras coisas que não são tão essenciais. Então, gostava de pensar sobre esta ideia de ser uma igreja focada na missão. O que significa ser uma igreja focada na missão? E, hoje, gostaria de ver um perfil de uma igreja que está focada na missão. Vamos ver algumas características ou algumas marcas de uma igreja que está clara sobre a sua missão e elas estão a fazer as coisas certas. E gostaria de ler uma passagem no livro de Atos sobre a igreja primitiva. E, esta igreja primitiva estava numa situação em que, talvez, elas tinham a possibilidade de perder o foco. Elas estiveram a crescer rapidamente. A Bíblia diz que, mesmo no início da igreja, a igreja tinha perto de 5 mil pessoas. E é possível que esta está a contar somente os homens. Então, a Bíblia, o Atos, relata que, num período muito pequeno, a igreja cresceu muito. Talvez 10 mil ou 15 mil pessoas. Então, foi mesmo um movimento. Então, a igreja estava a crescer rapidamente. Também, tivemos algumas milagres que estavam a acontecer. E foi contado, no início do Atos, que dois dos apóstolos, Pedro e João, elas fizeram um milagre. Elas curaram um aleijado. E, então, estas coisas estiveram a acontecer na comunidade. Mas, também, a popularidade deste movimento, tinham outras coisas. Não foi bem visto dos líderes religiosos ou os políticos daquela dia. Então, havia, ao mesmo tempo de crescimento e milagres, também havia perseguição ou amiança de ser perseguido. E, vamos ver que, quando Pedro e João, elas fizeram esta milagre, os líderes chamaram elas e elas amiançam com a ideia de mudar a mensagem ou mudar alguma coisa do que é que estão a fazer. Elas são amiançados com a ideia que, talvez, se elas não mudam, vai haver outras consequências piores. Então, a igreja estava nesta situação, mas elas não perderam o foco. Elas ficaram claras sobre o que é que elas tiveram de fazer. Então, vamos ver este perfil de uma igreja que está focada. Então, gostaria que vocês abram as Bíblias para o livro de Atos, capítulo 4 e versículo 23. O livro de Atos, Atos, vai depois dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, depois Atos. Se vocês estão em Romas, é o livro antes de Romas. Atos, capítulo 4, versículo 23. Atos 4, versículo 23. Então, vamos ver um perfil de uma igreja que está focada na missão e algumas características. E a primeira coisa que podemos ver é que uma igreja focada na missão confia no plano de Deus. Uma igreja focada na missão confia no plano de Deus. Elas confiam nos propósitos de Deus e no que Deus está a fazer. Então, vamos ler. Versículo 23. Quando Pedro e João foram postos em liberdade, voltaram para junto dos companheiros e contaram-lhes tudo o que os chefes dos sacerdotes e os anciões lhes tinham dito. Depois de terem ouvido, oraram todos juntos a Deus e disseram. Vamos parar aqui. Então, Pedro e João, elas foram postos em liberdade, elas foram imediatamente para a comunidade, para a igreja, e qual foi a primeira coisa que elas fizeram? Elas oraram todos juntos. É interessante. Com estas preocupações, estas ameaças, a primeira reação da igreja primitiva era orar. E não orar simplesmente sozinho, mas todos juntos. Esta palavra juntos é interessante. É uma palavra específica em grego, que é usada somente 12 vezes no Novo Testamento. E 11 vezes são no Livro de Atos. Têm uma ideia especialmente de solidariedade e unidade para alguma coisa. Então, o Lucas está a tentar mostrar que a igreja é unidade para alguma coisa. Elas estão juntos na missão, juntos da maneira de pensar sobre o que está a acontecer. E elas estão a confiar juntamente, através da oração, em Deus. Então, a primeira coisa é que elas oram juntos. Mas vamos ver o que é que elas dizem na oração. Vamos continuar no versículo 24. Eu quero ver que a ideia, a perspectiva delas, tem a ideia de soberania de Deus. Elas estão a ver Deus soberano sobre todas as coisas que estão a acontecer. Então, em versículo 24. Elas oraram todos juntos a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que nelas existe. Tu dizeste por maio do Espírito Santo, pela boca do nosso antepassado David, teu servo. E agora elas estão a citar um salmo, o salmo 2. Por que as nações ficaram agitadas? E os povos fizeram projetos insensatos. Os raios de terra prepararam-se, prepararam-se, e os governantes dos povos conspiraram, contra o Senhor e contra o seu Messias. Na verdade, Herodes e Pôncio Pilatos aliaram-se aqui nesta cidade, com gente de outras nações e com israelitas, contra o teu santo servo Jesus, o teu Messias. Então, vamos parar aqui. Elas estão a ver que todas as coisas que estão a acontecer, estão a acontecer na vista de um Deus soberano. E elas estão a ver a soberania de Deus, pelo menos em três maneiras. Primeiro, elas estão a ver que Deus é soberano como o Deus da criação. Deus é soberano como o Deus da criação. Em versículo 24, elas dizem, Deus, tu és o Criador do céu, da terra, do mar, e de tudo o que nelas existe. Então, elas estão a reconhecer que Deus é o Criador de tudo. Nada que está aqui é algo que Ele não fez. Deus é Criador. Também, Deus é soberano como o Deus da revelação. Em versículo 25, elas dizem, tu dizeste, por meio do Espírito Santo, pela boca do nosso antepassado David. Então, elas estão a ver que Deus é um Deus que fala. Tu dizeste, Deus. Tu falaste, tu revelaste alguma coisa para a nossa comunidade. Então, tu és um Deus de criação, também és um Deus de revelação. Tu falas conosco. E, ultimamente, ela é um Deus da história. Ela age na história. Versículo 27. Na verdade, Herodes e Pôncio Pilates aliaram-se aqui nesta cidade com gente de outras nações e com israelitas contra o teu santo servo Jesus, o teu Messias. Então, elas estão a ver o que é que está a acontecer nesta situação. Alguma coisa está a acontecer entre nós. Mas, o que é que... Esta é fora do plano de Deus? Não. Versículo 28. Desta maneira, realizaram tudo aquilo que tu, Deus, pelo teu poder e sabedoria, já tinhas decidido que ia acontecer. Então, Deus é soberano na história. Ele já tinha... já sabia que isto ia acontecer. E já tinhas decidido que isto ia acontecer. Então, a soberania de Deus sobre esta situação como um Deus de criação, um Deus de revelação, um Deus que haja na história, é a perspectiva da comunidade. Esta é a maneira em que elas podiam confiar no plano de Deus. Então, qual é a aplicação para nós? Este primeiro ponto. Quando nós estamos em situações confusas ou difíceis, temos de confiar no plano e no propósito de Deus na nossa vida. E acho que estas três qualidades, Deus de criação, Deus é o nosso Criador. O salmista, em Salmo 139, diz, Senhor, tu examinaste-me e conheces-me. Conheces todos os meus movimentos à distância. Sabes os meus pensamentos. Deus é o nosso Criador. Ele sabe tudo acerca de nós. Ele sabe os nossos pensamentos, as nossas preocupações, os nossos desejos, medos, as nossas manias. Ele percebe tudo isso. Ele é o nosso Criador. Também, Ele fala conosco, Deus fala conosco através da Bíblia, principalmente, acho que através da Bíblia, mas também através da comunidade. Deus fala através da Bíblia, Ele revela coisas para nós, para que nós podamos confiar nEle. E também, Ele está a agir na nossa situação. Acho que é interessante que elas usam o exemplo da crucificação de Jesus. Elas disseram que ainda nesta situação, quando o seu servo Jesus foi crucificado, ainda nesta situação, Deus, Tu és soberano. Tu sabias que isso ia acontecer. Então, no ato mais injustiça da história do mundo, Deus estava completamente no controle da situação. não sei o que tem acontecido na vossa vida, mas Deus está a agir e vai continuar a agir através das coisas que aconteceram e vão acontecer nas nossas vidas. Ele é o Deus da história, da nossa história e da história da igreja também. Então, elas são uma igreja focada na missão porque elas confiam no plano de Deus. Elas confiam através da oração e através desta perspectiva de soberania de Deus. Segundo, podemos ver que uma igreja focada na missão proclama com força a sua mensagem. Elas falam com força, com energia a mensagem que a igreja tem para o mundo. Vamos ler em versículo 29. Ok, elas estão a fazer esta oração 29. Agora, Senhor, repara nas ameaças delas e dá confiança aos teus servos para pregarem a tua mensagem com toda a ousadia para mostraram o teu poder na cura dos doentes e fazerem sinais milagrosos e maravilhos pelo nome do seu santo servo Jesus. Então, é interessante, ao invés de pedir que estas ameaças saiam ou que este problema desaparece, elas estão a pedir que ainda no meio disto elas podem continuar a proclamar a mensagem. Elas sabem exatamente o que é que elas deviam fazer. Elas eram uma igreja focada e qual foi a mensagem que elas estavam a pregar. Quero ver rapidamente algumas versículos que mostram qual foi a mensagem. Primeiro, podemos ver que foi uma mensagem de salvação em Jesus. Atos 4, 2. Acho que o próximo tem Atos 4, 2. Pedro está a falar acerca de Jesus e ele diz e não há salvação em nenhum outro, pois em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. Então, foi uma mensagem de salvação em Jesus. Foi uma mensagem acerca de nossa salvação exclusivamente em Jesus. Em todo o mundo não há mais ninguém. Jesus disse a mesma coisa no evangelho de João. Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. Então, a nossa salvação vem exclusivamente atrás de Jesus ou por trás de Jesus. E isso é uma mensagem um bocadinho chocante hoje. Como isto pode ser? Sou Jesus? somente através dela. Esta é muito intolerante. Esta é muito exclusiva. Há muitos outros caminhos para salvação. Não há. Mas não há. Porque somente em Jesus ela é a única pessoa que pode nos salvar dos nossos pecados. Ela é a única resposta para os nossos pecados na cruz. ela é a única pessoa que tratou dos nossos pecados. Então, somente através dela podemos ser salvos. Então, a mensagem foi a mensagem de salvação em Jesus, mas também foi uma mensagem de arrependimento e obediência. Atos 3, 18 e 19. Uma mensagem de arrependimento e obediência. Atos 3 diz, mas cumpriu-se desse modo aquilo que Deus já antes tinha dito pela boca de todos os profetas, que o seu Messias tinha de sofrer. Portanto, então, em luz disso, o que é que nós temos de fazer? Portanto, arrependam-se e mudam de vida para que Deus vos perdoe os pecados. Então, foi uma mensagem de mudança, de arrependimento. Podemos ver que o primeiro passo para um crente é arrependimento, é arrepender dos nossos pecados. E esta palavra de arrepender significa uma mudança completa, uma mudança de direção. É como se fossemos andar numa direção e nós dizemos, vou mudar e vou para aqui. Então, é uma mudança de vida, é uma decisão de mudar alguma coisa. E também isto implica obediência. em Atos 5, 29, Pedro diz, então Pedro e os outros apóstolos responderam, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, que vocês mataram, pregando-o no Madeiro. Mas Deus deu-lhe o lugar de honra como chefe e salvador para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e de ser perdoado. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Então, a mensagem foi a mensagem acerca da verdade de Jesus, mas também acerca do caminho de Jesus. E foi um caminho de obediência e arrependimento. Então, o caminho de Jesus também faz parte da nossa mensagem. Não é somente alguma coisa para acreditar aqui na nossa mente, mas é uma mudança para a nossa vida. E, então, esta foi a mensagem. E acho que uma aplicação é simplesmente perguntar se eu realmente percebo o que é significado para ser um discípulo. um discípulo é alguém que muda a minha vida e obedece o que Jesus diz para mim. Um discípulo não é alguém que simplesmente frequenta a igreja, não é simplesmente acredita na minha mente as coisas que a igreja acredita, mas é alguém que está a viver de uma maneira diferente. Então, esta é a aplicação e a pergunta que nós podemos perguntar a nós, estou mesmo a perceber a ideia de ser um discípulo de Deus. É interessante que a igreja no início não estava chamada igreja, estava chamada o caminho. Então, foi, e as pessoas perguntaram, então, tu és um seguidor do caminho? Então, a vida cristã é um caminho, é uma maneira de viver. mas, isso não é importante se não temos o papel do Espírito Santo. Então, a força por trás da mensagem é a presença do Espírito Santo. Vamos ler em versículo 39. Elas fazem a oração para pregar a mensagem e qual é a resposta? Versículo 39. Mal acabaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar a mensagem de Deus com ousadia. Então, elas oram, elas pedem para pregar a mensagem com ousadia e Deus responde, responde com o Espírito Santo e elas começaram a pregar a mensagem com ousadia. mas é só por causa do Espírito Santo que isto acontece. E isto é interessante. O que aconteceu? Diz aqui que o lugar onde elas estiveram começou a tremer e acho que esta foi uma manifestação especial da presença de Deus. É interessante notar que a ligação com esta ideia de tremer esta tem uma ligação com a presença de Deus. Podemos ver isso no livro do Éxodo quando Deus desce no Monte Sinai a montanha começa a tremer porque Deus estava lá significava a presença de Deus. Também Isaías quando Isaías tem aquela visão de Deus sentada no trono a Bíblia diz que os postos começam a tremer significava que Deus estava lá Deus estava presente então esta manifestação é uma coisa de mostrar a presença e o poder de Deus com a igreja era algo especial acho que não temos de ter a expectativa que cada vez quando oramos o prédio vai começar a tremer esta foi uma manifestação especial mas foi uma revelação de alguma coisa que deve ser normal na vida da igreja então esta é a nova normalidade da vida da igreja é a presença e o poder de Deus através do Espírito Santo então não temos de ter a expectativa que a coisa tremeou mas vamos ter expectativas que vamos ver igreja cheia do Espírito Santo para cumprir a missão que Deus nos deu amém então esta é a nossa nova normalidade da vida do dia a dia da igreja e da crente alguém que está enchido do Espírito e está pelo poder e presença de Jesus está a fazer e cumprir a missão de Deus um um escritor conhecido nos Estados Unidos Francis Chan ela escreveu um livro sobre o Espírito Santo e o título diz tudo o título do livro sobre o Espírito Santo é O Deus Esquecido O Espírito Santo O Deus Esquecido porque acho que hoje em dia esquecemos do papel do Espírito Santo e especialmente nos meios mais conservadores acho que temos medo do Espírito Santo sim acho que não queremos ser muito ligados com alguma coisa que pode ser não sei mas temos um bocadinho de medo do Espírito Santo creio eu e não devemos ter porque é essencial para a nossa vida é essencial para a nossa missão então podemos fazer um novo compromisso de reconhecer a importância do Espírito Santo nas nossas vidas e na vida da igreja no nosso dia a dia é importante é essencial para a missão então uma igreja focada na missão confia no Deus e nos seus propósitos e planos elas proclamam a mensagem de salvação e arrependimento com força com a força do Espírito Santo e terceiro uma igreja focada na missão dá de forma radical e generosa para o bem da missão uma igreja focada na missão dá financeiramente de forma radical e generosa para o bem da missão vamos ler em versículo 32 os crentes viviam perfeitamente unidos eram como um só coração e uma só alma nenhum delas dizia que os seus bens eram apenas seus mas punham tudo em comum os apóstolos falavam com grande autoridade acerca da resurreição dos senhores de Jesus e eram grandemente abençoados nenhum dos crentes passava necessidade porque os que tinham campos ou casas vendiam tudo e entregavam aos apóstolos o dinheiro de venda para elas repartiram por cada um conforme as suas necessidades havia entre elas um levita nascido na ilha de Chipre os apóstolos chamavam-lhe Barnabé palavra que na língua delas quer dizer o que dá coragem esta vendeu uma propriedade que possuiu e entregou o dinheiro aos apóstolos ok esta é uma parte desafiadora e é interessante porque elas mostram a solidariedade e unidade e também a maneira como que elas partilharam todas as coisas vendiam casas para dar às pessoas e para dar à igreja então aqui acho que temos de evitar duas extremas e o teólogo John Statt diz que neste experimento de Jerusalém devemos evitar posições extremas não podemos dizer que este exemplo é completamente irrelevante para nós hoje em dia não podemos dizer isso mas também não podemos dizer que a igreja em Jerusalém sendo cheia do espírito estabeleceu um modelo obrigatório para para nós um tipo de comunismo cristão primitivo então não é um modelo obrigatório porque há outras passagens na bíblia que diz que é completamente bom ter uma casa e devemos dar com alegria só por causa do que está no nosso coração então este é um modelo e é um modelo que a igreja naquela altura escolheu no início mas também tem que mostrar alguma coisa acerca da igreja hoje em dia e acho que podemos ver que elas com as financeiras com o dinheiro que elas tinham elas estiveram a mostrar que elas preocuparam sobre as necessidades da comunidade e também sobre a missão da igreja e Barnabé aqui é apresentada aqui como um modelo discípulo porque ele mostra compromisso para a missão da igreja tanto como a preocupação para o bem das outras crentes então esta parte é um modelo para nós a igreja deve ser uma comunidade onde temos preocupação grande para as pessoas aqui e as necessidades delas e também uma comunidade que está generosa de forma radical de qualquer maneira que isto significa para nós para cumprir a missão então este é o modelo que nós devemos seguir e não tenho respostas não sei o que isto implica para nós como igreja ou para vocês como pessoas mas a aplicação a pergunta que estou a fazer a mim próprio é que como é que eu posso crescer no meu compromisso com a missão da igreja e com a comunidade em relação das minhas finanças há mais que eu posso fazer há mais que eu posso dar acho que todos nós temos de pensar sobre esta passagem e pensar tenho o mesmo compromisso destas crentes na igreja primitiva então elas foram uma igreja focada elas estiveram focadas na missão através de confiança no plano de Deus através de proclamação de mensagem e através da generosidade que elas mostraram como é nós hoje a igreja batista de vida nova como é nós podemos focar novamente na missão que Deus nos deu algumas coisas que nós temos de mudar nas nossas vidas algumas coisas que temos de avaliar outra vez acerca dos nossos ministérios acho que a coisa interessante que eu gosto de acabar com este pensamento é que elas estiveram a igreja lá estava a ver o que Deus estava a fazer no meio das circunstâncias delas e acho que temos de fazer a mesma coisa hoje em dia para nós aqui em Portugal aqui nesta zona o que Deus tem para nós o que Deus tem para a nossa igreja qual é a nossa missão específico como é que nós podemos cuidar das pessoas aqui à nossa volta alguma coisa que temos de proclamar de uma maneira diferente aqui em Portugal não sei mas esta é a aplicação para nós então é só isso acho que vamos acabar e gostaria de chamar o Kim para fazer uma oração para nós como igreja que podemos Deus pode ajudar-nos a perceber com o poder do Espírito Santo como é que podemos focar e ser uma igreja focada na missão queridos irmãos eu quando ouvi esta mensagem ok